Olha só, gente, vamos falando agora sobre educação. Falando agora sobre educação, gente, atenção estudantes que estão tentando uma vaga na faculdade. O Inep divulgou ontem o cartão de confirmação da inscrição do Enem 2021. A aplicação do Enem será nos dias 21 e 28 de novembro, tanto nas versões digital quanto na versão impressa. E ontem foi divulgado o cartão de confirmação do candidato. Para visualizar ou até mesmo para imprimir o cartão de confirmação, o participante precisa acessar o sistema do exame com login e senha, únicos do governo federal. No documento constam informações como data, local e horários da aplicação. Também são informados o número de inscrição, opção de língua estrangeira selecionada, bem como tratamento por nome social e atendimento especializado, caso esses serviços tenham sido solicitados e aprovados. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o inscrito leve o cartão nos dias de aplicação. O Enem se tornou uma das principais portas de entrada para a educação superior no país, por meio do Sisu, do Prouni e do Fies. Só que a preparação para o Enem não é algo fácil, só com muito estudo e muito esforço que os estudantes conseguem encarar 5 horas de prova para tentar entrar na Faculdade dos Sonhos através da nota do exame. Mas além de estudar bastante, existem outras estratégias capazes de aumentar o bom desempenho na hora da prova. O importante é revisar as provas anteriores. Quando você fizer essas provas, na hora da correção, perceber quais assuntos eu tive mais dificuldade, o que eu errei, por que eu errei. E aí sim que é o momento. Eu errei porque desconheço esse assunto, então revisa mais esse assunto. Errei por causa da minha ansiedade, então eu vou pensar em técnicas para me ajudar nesse momento. Segundo o Inep, mais de 3 milhões de estudantes confirmaram a inscrição. Mais da metade dos inscritos escolheu realizar a prova na versão impressa. As duas versões do exame serão aplicadas nas mesmas datas, com itens das provas e tema da redação iguais.